Gostou para lá, hein? Gostou para lá, hein? Gostou para lá, gostou! Olhos para lá, olhos! Gostou, gostou para lá! Gostou, eu te tenho uma gata! Gostou, é o Luca! Gostou para lá, gostou! Gostou para lá, gostou! Opa! 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 E mais? Ve Business Opa! деревa mir расcharira Vamos lá E aí 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 E aí